Oi, meus amores, tudo bem? Hoje é dia de vídeo de Glambox e a edição desse mês de dezembro chegou. Esse mês a Glambox trouxe a edição verano, né? Que, claro, tem tudo a ver com o mês que estamos, que é o mês que o verão chega, né, gente? Falar nisso, tá quase chegando, acho que é dia 21, acho que é dia 21 ou 22 de dezembro. O verão chega, então, assim, a ilustração, ela tá bem bonitinha. Tá? Tá, eu acho que assim, eu achei uma ilustração mais simples, mas tá bonita. Ó, a caixinha laranjinha, bem solar, né? Ah, antes eu já quero pedir pra você clicar no gostei pra você não esquecer no final do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também ativa o sininho pra receber todas as notificações. Então, me acompanha lá no Instagram, que eu tô sempre por lá, é Luana Silva Oficial. Então, vamos lá, gente. Vamos logo pra minha caixinha. Primeiro, eu tenho um cupom de desconto, tá? Se você não sabe, você pode assinar a Glambox. Na verdade, tem Glambox, que é a caixa, que vem de 5 a 7 produtos, com no mínimo 240 reais de produto. Normalmente sempre vem mais. Também você pode assinar a Glambag, que é uma nécessaire, que vem de 3 a 5 produtos, com no mínimo 100 reais em produtos. Mas também tem o Glampass. O Glampass, você não tem direito nem a caixa e nem a Glambag, tá? Na verdade, o Glampass, ele é como se fosse um passaporte pra você poder ter os benefícios, por exemplo, da loja da Glambox. Você vai ter descontos na loja, vai poder comprar produtos, né? Com mais desconto. Porém, não tem nem a caixa e nem a Glambag. Por isso que, gente, minha assinatura favorita é a da Glambox. O meu cupom é LUASILVA. Tá aí aparecendo, tá? Além de ganhar desconto nas assinaturas, você também tem desconto na loja da Glambox. Lá vocês encontram as melhores marcas do mercado, com desconto já. E com o meu cupom você ganha mais desconto em cima. Então aproveita. Então vamos logo ver o que que veio na minha caixa de dezembro. Vamos lá, gente. Veio, gente, seis produtos, tá? Vou mostrar pra vocês um, um por um. E vou falando também o valor que eu achei dele na internet, pra você ter uma noção. No final a gente vê a soma, tá? Bom, veio uma máscara de cabelo, né? Uma máscara capilar da marca Jacques Janine. É uma máscara para cabelos danificados e quebradiços. Tem óleo de girassol, crambe e abacate, vitaminas A, C e E e betacarotenos. De reparação, reconstrução, brilho e hidratação. Gente, ela parece ser muito boa. Esse é um tamanho full size, tá? Ele, na internet você consegue encontrar 80 gramas. E o valor dela na internet eu achei em média R$24,90, tá? Falam muito bem dessa marca. Eu tô super curiosa pra testar. Nunca usei nada da Jacques Janine. Mas é uma marca profissional, se eu não me engano, tem salão de beleza. E agora eu vou poder testar e contar pra você do que que eu achei. Eu sempre falo pra vocês que parece que a Glambox, ela lê nossos pensamentos, né? Se eu não me engano, foi mês passado que eles mandaram acho que dois ou três produtos que já tava na minha mente pra comprar, sabe? E eles mandaram, então eu não precisei comprar. E dessa vez, esse mês também teve, que foi água micelar. Eu tava já pensando, próxima vez que eu for no mercado, vou comprar água micelar. E eles mandaram da linha deles Glam Beauty, a marca da Glambox. Todas as embalagens são muito fofas, são nesse tom de rosinha aqui, bem fofo, bem lindo. Essa água micelar contém niacinamida, então hidrata bastante nosso rosto. Eu gosto disso, eu gosto de hidratação. E eu já usei na pele ontem pra tirar a maquiagem e tirar muito bem, muito bem. Sério, adorei. Ela custa no site da Glambox 40 reais e 90 centavos. Outro produto que eu amei e é de uma marca que eu já ouvia falar, mas ainda não tinha usado nada. É esse gel de massagem corporal da Barbell's Berry. Gente, gel corporal, eu adoro esse tipo de produto, porque vocês sabem que eu vou pra academia. Então eu gosto muito de fazer essas massagens corporais. Pra ajudar mesmo a firmeza da pele, a eliminar um pouquinho das gordurinhas localizadas. Essas massagens modeladoras ajudam muito. E pelo que eu li, esse gel de massagem, ele vai ajudar nisso. Aqui é porque tá escrito em inglês, mas pelo que eu tô vendo aqui, ele é antioxidante, tá? Um gel de massagem que faz aquele efeito de drenagem. Então, perfeito. Ele reestrutura a pele, dá firmeza e hidrata e renova a pele. Tá? Tá tudo em inglês. Falei meio assim porque a gente lê e tenta traduzir na cabeça. Mas é isso. Ele tem extrato de uva, centelha asiática e ginkgo biloba. Adorei, gente. Ele tem a textura mesmo de gel, olha. É um gelzinho. E pelo que eu já vi também, ele seca rapidinho na pele. Então você faz a massagem e ele já vai secando. Qualquer coisa, você coloca um pouco mais, tá? Um cheirosinho também. Adorei. E o preço dele que eu achei na internet é de R$98,00, tá? Bom, também veio um hidratante facial da marca Epi Organic. Também nunca tinha usado essa marca. Ele tem niacinamida, açaí e vitamina E. Hidrata e nutre a pele controlando o ressecamento e a oleosidade. E eu achei na internet por R$54,00 e R$63,00, tá? Então também tô curiosa pra testar. Também veio, gente, um hidratante labial da marca Touché Victor. Eu não sei se é Victor, ah, Victor. Porque eu não sei como se pronuncia, mas é isso. É um hidratante labial. E, gente, que hidratante labial cheiroso! É de baunilha. O nome é Night Vanilla. Gente, ele é muito cheirosinho. O aplicador dele é assim, olha. Você aperta. Aperta aqui, não vou apertar não, mas... Aí sai aqui e ele parece... É como se fosse um óleozinho, sabe? Ele é muito hidratante. É como se fosse um óleo labial. Ui, tá caindo. Então também eu amei. Vou usar muito. Ah, o preço desse aqui eu não encontrei, gente. Procurei bastante na internet. Eu encontrei outros produtos da marca. Que é tudo na faixa de 60, 80, 100 reais. Então, assim, pra não ficar... Pra não ficar sem colocar o preço desse aqui na nossa soma. Eu vou pensar, assim, vou dar um valor mínimo do que eu acho que ele poderia custar, né? 20 reais. Já que os produtos é tudo acima de 60, 70 reais, 100 reais. Vou colocar o valor mínimo desse hidratante aqui labial. De 20 reais pra gente somar no final. E por último, mas não menos importante, vem um batom da Ruby Rose. Que eu adorei. Ele é da linha Game On. Gente, é um batom líquido, mate. Com uma cor linda, gente. Eu amei esse tom. É bem um tom que eu gosto mesmo. Olha só que lindo. É muito bonito. Muito, muito, muito. E o cheirinho é muito bom. Ai, nossa. Bom, gente. Então, esses foram os produtos, tá? O que vocês acharam? Valeu a pena pra vocês? Assim, sinceramente, pra mim, valeu. Porque são produtos que eu super vou usar, tá bom? É muito, assim, no meu gosto. Por isso que é importante, quando você faz a tua assinatura, você preencher direitinho o perfil de beleza pra Glambox saber exatamente o que mandar pra você, tá? Então, gente, a soma desses produtos, né? Sem contar com o hidratante, deu R$238,33. Se a gente colocar um valor mínimo de R$20,00 nesse hidratante, fica uma caixinha valendo por R$258,33. Então, assim, pra uma assinatura que eu pago, acho que R$67,00, R$65,00, alguma coisa assim que eu pago, e receber mais de R$200,00 em produtos dentro de uma caixa, vale muito a pena. Então, gente, aproveitem, usem meu cupom LUASILVA. Você ganha desconto e brinde na sua assinatura anual. Se eu não me engano, o brinde dessa semana tá sendo uma paleta. Uma paleta, eu acho que é de... Acho que é com blush, contorno e iluminador da Vult, se eu não me engano, e também um lápis. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários qual foi o produto favorito de vocês. E se vocês gostam da Glambox, tá? Não esqueçam de deixar meu cupom. E é isso, gente. Super beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau.